Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para a Fluminense-Ceará. É a 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, é isso aí galera. Vamos com a equipe do Fluminense. Fluminense também de goleada, grande vitória contra o Corinthians 4 a 0. É o 6º colocado com 24 pontos, encarando a equipe do Ceará. O Ceará vem de empate 1 a 1 contra o Internacional e está na 15ª colocação com 18 pontos. Além disso tudo, é a despedida do Fred, ele tem 199 gols, se marcar um faz um gol 200. E é isso aí pessoal, e o Fluminense já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, bora para mais um jogaço do Campeonato Brasileiro. E vem trabalhando, bela bola para o Fred e tentou o giro. Mas está tudo parado, está marcado o impedimento. E já ia tentar o giro ali para fazer a finalização. O torcida está naquela apreensão, será que vai ter o gol do Fred? Ele já deixou 1 contra o Corinthians na última partida, foi uma festa bonita aqui no Maracanã. E vem com ele, Fred tocou para Germancano, devolve para ele, Fred recebeu, vai arriscar de longe o desvio. Segura João Ricardo, mas é aquela. Quando é amistoso, tem um combinado, tem aquele jeitinho para você deixar o craque fazer o gol, sair alguma coisa. Mas aqui, aqui não, aqui vale 3 pontos. O Ceará, com certeza, vem para cima, vem em busca aí da vitória. John Arias tocou para Ganso, Ganso para Fred, girou, bateu para o gol. Gol! No Fred! O gol 200 do artilheiro, do cara dos títulos, que fez história com a camisa do Fluminense. Jogada trabalhada lá pela esquerda, veio de pé em pé, o Ganso já mandou de primeira para ele. E ele dominou, girou e bateu para o fundo do gol. Para fazer a festa da torcida aqui no Maracanã. Para fazer aquela despedida que estava todo mundo esperando. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Fluminense 1, Ceará 0. É, o Ceará tem que ficar ligado, porque o Fluminense vem em grande fase. Como a gente comentou, fez 3x0 no Corinthians na última rodada do Brasileirão. Olha o Cano, ele domina, segura, tem Fred dentro da área, deu o giro, achou, Paulo Henrique Ganso. A canhota aqui é a boa, riscou de longe, espalma o João Ricardo. Que defesaça! Quase, quase o segundo do Fluminense. Manuel sobe lá em cima, muito bem postado a equipe do Fluminense, sobrou. Abriu a bola de João Arias, clareou, levou na linha de fundo. Ele dá um giro, toca atrás, caiu o Paulista, achou o tapa no meio, corta a zaga do Ceará. Ceará que no meio de semana conseguiu uma grande vitória com o do The Strongest. Classificação na Copa Sul-Americana, olha o Fluminense, chega bem por ali, perfeito Luiz Otávio. Luiz Otávio fez o corte, Richard já toca ali para Matheus Peixoto. Ele aciona Fernando Sobral, bela bola para Vina aqui na esquerda. O Ceará quer responder na sequência e a arbitragem aponta a falta. Falta marcada, falta para a equipe do Ceará. Tem Lima na cobrança, mandou lá dentro, corta a zaga. Essa bola sobra ali para Fred, ele domina. Tentou o toque na meia, pediu falta, a arbitragem manda assim que o lance. Belo toque na meia, sobrou. Tentou ali a batida, corta a zaga do jeito que dá. Pressionou em cima a marcação, deu certo. John Arias, não conseguiu dar sequência no lance. Chega firme por aqui, André. Tem a movimentação, bela bola para Fred. Ele segurou, tocou, abriu na direita. Se caprichar, pinta mais um, olha o Fred! Para fora! Manda para fora e final de primeiro tempo. É isso aí galera, por enquanto, Fluminense 1, Ceará 0. E é isso aí pessoal, e o Ceará já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo, bola rolando. É o vozão que vem para cima, vem em busca do resultado. Precisa acelerar esse jogo. Esse jogo mais ou menos, meio frio. É o que o Fluminense quer. É o Fluminense que gosta de trocar passes, gosta de chegar naquele jogo mais cadenciado. Ah, o campo de ataque. Bela bola para John Arias aqui na esquerda. Chega firme por aqui, Nino paraíba, faz o corte. Já tenta acelerar, trazendo o Ceará em busca do gol de empate. Richardson devolveu para Nino. Tem Matheus Peixoto, bela bola para ele. Girou, tocou para Vina. Tem categoria, arriscou de longe. Passa com perigo. Apenas, tiro de meta. Nino. Ele segura. Toca lá na direita. Protege. Devolve atrás. Vem procurando espaço. Tenta travar por ali a marcação. Deu certo, tocou para Lima. Ele recebeu, segurou, tocou. Fernando Sobral vai arriscar de longe para fora. Passa com perigo. Obre o tiro de meta para ali o goleirão. Sobe lá em cima, marcação. Essa bola sobra para Vina. Ele segura. Girou, tentou o toque. Tenta descer. Belo passe. Sobrou para Lima. É só caprichar. Cruzamento. Salva, Fábio. Que defesaça. Que defesaça. Desce, desce bem na movimentação. Veio ali o cruzamento. Quase pinta o gol do Ceará. Escanteio cobrado aqui pela direita. Cruza a bola lá dentro. Corta bem por ali. Tira a zaga. Sobe firme a marcação. Fred fez bem ali o pivô. Tocou. O John Arias tenta acelerar por aqui. A marcação está em cima. Percepta bem. Luiz Otávio segura. Toca para Lima. Ele recebe aqui pela direita. Tenta avançar trazendo a equipe em busca do ataque. Matheus Peixoto achou. Vina. Limpou bem a marcação. Levou linha de fundo. O cruzamento passa com o perigo. Insiste. Foi bem esperto ali o Manuel. Chutou em cima do jogador do Ceará. Quase, quase o empate do Vozão. O Vozão está em cima. O Fluminense vai se segurando. A festa está bonita. O gol do Fred saiu. Mas vale três pontos no Brasileirão. Lançamento lá na frente. Richard dividiu. Voltou para ele. Abriu. Bela bola para Vina. Vina deu um toque na meia. Matheus Peixoto achou a batida. Gol. No Ceará. Para deixar tudo igual. Encaixou a troca de passes. Valeu ali a aproximação. Zagueirão. Aparecendo como elemento surpresa. É a luvace do Matheus Peixoto. Chute no quentinho. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem Fluminense 1. Ceará também 1. É. E com este resultado. A equipe do... Do Fluminense vai a 25 pontos. Com a mesma pontuação do Internacional. O Internacional que joga na segunda-feira. Contra o América Mineiro. Lá no Beira Rio. Olha a pressão na saída de bola. André tocou na frente. Chega filme para ali. Intercepta bem essa bola. E vem descendo a equipe do Ceará. E tem uma ótima chance. E vem avançando com o Richardson. Tocou. Bela bola para Lima. Protegiu. Trouxe para a meia. O tocou. Sobrou. Fernando Sobral. Achou o Vina. Aí tem categoria. Teitou a batida. Trava a primeira marcação. O Vina ganhou. Batou para o gol. Foi meio mascado. Só era fácil. Para o goleirão Fábio. Ligação lá na frente. O Fluminense não desiste. Ganso está com ela. Tem cano pedindo. Fred recebeu. Abriu. Bela bola para a John Arias. Aí não conseguiu o domínio. Corta bem ali as águas do Ceará. E arbitragem a ponta final. É isso aí pessoal. Final de partida. Fluminense 1. Ceará também 1. Valeu pelo gol do Fred. Festa bonita no Maracanã. Fred aí. Fechando aí com 200 gols. Com a camisa do Fluminense. Mas o resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Fluminense vai a 25 pontos. Pode ter aí a chegada do São Paulo. O São Paulo vencer não ultrapassa. Não ultrapassa não. O Fluminense tem mais vitórias. Já o Ceará fica bem próximo do Z4. Tem que dar uma secada no Goiás. No Cuiabá. E ficar de olho ali também no Juventude e no Fortaleza. Tamo junto galera. Até mais. Canal Rodrigo Iremzoito aqui. O melhor time é o seu.